Música Voltamos com mais um blog do nosso Momento Esportivo Olha, as equipes de Montes Claros não foram bem na rodada do meio de semana do Campeonato Mineiro de Juniores O Fundo Norte perdeu mais uma, agora para o América Mineiro, 2x0 lá na capital E o Cacimiro perdeu 3x2 para o Metaluzina Um jogo sensacional, no 48 segundo tempo, o Metaluzina fez o terceiro gol Agora, Cacimiro é o quarto e o Metaluzina é o primeiro colocado O Fundo Norte amarga a lanterna Vamos conferir os melhores momentos de Cacimiro 2, Metaluzina 3 A primavera está aí e pela primeira vez no campeonato Cacimiro entra em campo com o céu totalmente nublado Mas deixa o clima de lado Jogo acirrado na disputa válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de Juniores E aos 15 minutos do primeiro tempo, Edgar, camisa 11 do Metaluzina, recebe pela esquerda e cruza para Diego E de cabeça abre o placar da partida O Cacimiro até que tentou reagir aos lances do time visitante Mas o primeiro tempo terminou com vantagem para Metaluzina Início do segundo tempo e o Cacimiro se perde em várias jogadas E quem aproveita é o Metaluzina Com a falha do goleiro Lenilto, aos 10 minutos após duas defesas No rebote da área, Edgar, o time adversário garante o segundo gol O treinador do Cacimiro faz mudanças na equipe E a substituição de Rafael Lola por João Antônio foi certeira para ele diminuir para o Cacimiro O mais querido reage mais uma vez E aos 46 minutos, o lateral esquerdo, Stefan, bate e falta pela direita e faz o segundo Mas a comemoração do time da casa durou apenas um minuto Pois o Metaluzina no bate e rebate, Alex chuta e aumenta a vantagem Final Metaluzina 3, Cacimiro 2 Acho que essa união que está transcorrendo dentro do nosso time Ela está sendo primordial para que os resultados venham para a gente Você vê que nós pegamos um adversário tinhoso, adversário difícil Onde valorizou muito essa vitória nossa Acho que a gente tem que parabenizar não só o meu time Como o time adversário também pelo nível da partida A gente fica feliz porque são mais de três pontos fora de casa E a gente assim vai acumulando os pontos Para que a gente possa mais para frente trabalhar com mais tranquilidade Para que a gente possa já trabalhar visando uma classificação Graças a Deus, com a ajuda de todo mundo do elenco Graças a Deus a gente conseguiu a virada no último segundo, no último minuto Acho que faltou cuidado Nós levamos três gols de falha nossa mesmo Perdemos para nós mesmos hoje Mas valeu a garra dos jogadores Em momento algum eles abandonaram o jogo Saiu perdendo de 2x0 Foi um time aguerrido Porém, acho que nos minutos finais muito inocente Levou um gol Que não poderia ter levado Acho que o empate aqui Na situação que nós saímos Perdendo de 2x0 Conseguir empatar Era um empate importante Era um ponto importante Desde que eram as duas equipes que estavam lutando e brigando pela liderança Foi no campo, Júnior? Viu o Cassimiro ou não, né? Não, não Mas eu vi Os melhores momentos É uma pena, né? É uma pena 48 segundos Tomou um gol No apagado das luzes Até o empate ali Deixaria o Cassimiro Em uma posição privilegiada Na tabela, né? Por ter somado 4 pontos em duas partidas E não ter perdido É Vamos falar de brasileiro agora O Atlético Um jogo que estava atrasado Pelo brasileirão Foi ao Engenhão Com a pitaça e tudo E perdeu para o Flamengo Por 2x1 Confira aí os melhores momentos Dessa partida O Atlético O Atlético Se inscreva. Você acredita que o Galo vai continuar brigando pelo título? Qual a diferença agora do Fluminense? Com certeza, porque para o Brasileiro é uma competição imprevisível. Ontem eu assisti o jogo e acho que o Flamengo fez prevalecer o monte de campo, não deixou espaço para que o Atlético fizesse o que tinha de melhor, que era usar a velocidade na saída de trás e o Flamengo suportou bem aquela pressão, tirou bastante espaço do Atlético e anulou o Ronaldinho que com a bola no pé consegue fazer jogadas ali que pode em um momento ou outro decidir uma partida. E o Santos do Neymar? Agora é do Neymar mesmo, é ele que decide mesmo. Mais um título campeão da Recopa 2x0. Vocês vão ver agora os melhores momentos dessa partida. Santos campeão da Recopa. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. O João, não tem jeito. Fale o que for do Neymar, mas ele realmente é um craque. Não tem jeito de negar isso. Indiscutível. É um atleta que se despontou e apareceu e criou um status de visão mundial. Eu acredito que ele vai ser um atleta que possa levar a seleção brasileira a uma excelente campanha na Copa. E pelo Santos, ele está fazendo o que ele tem de melhor e eu acredito que esse Neymar que nós estamos vendo jogando ainda vai produzir muita coisa. Muitas alegrias. Vai dar muita alegria para a gente. E o bom é que ele não tem machucado. Isso, não tem histórico de lesão como o companheiro dele de Santos que agora está no São Paulo. É o Gás. Infelizmente, machucou muito. Bom para todo atleta, se fosse assim, não ter tanto histórico de lesão. Tá certo. Olha, o nosso programa está chegando ao final. Júnior, eu queria que as suas considerações, os seus recados aí para a gente finalizar o nosso programa. Boa sorte, sucesso. A gente vai lá cobrir o evento, tá? Com certeza o Canal 20 vai estar. É o canal de todos os esportes. Com certeza, Rubinho. Agradecer aí o convite, estar aqui para divulgar o evento, que é difícil divulgar a marca de uma empresa assim. Se fosse um evento público, a gente sabe da dificuldade. Mas agradecer mesmo de coração e espero que esse evento aí venha se tornar aí, se não o maior do interior do Estado. Para a gente abraçar aí toda essa região. Eu acho que é o maior do Estado. O próprio Carlos já fala mesmo, que já é o evento maior do Estado. Por enquanto, até então, não ouvi falar de não ser a taça BH de juniores. É uma compensão na magnitude dessa. Exatamente. É uma pena que você fale de taça BH, aí a televisão vai e todo mundo mostra. O Campeonato Mineiro de Juniores, você põe o jogo 10 horas da manhã, quarta-feira, 3 horas da tarde, quarta-feira. É só um absurdo isso. Tem como o público ir, comparecer e prestigiar, né? É verdade. Tomara que nós vamos fazer uma campanha para a televisão pegar e se divulgar e o Brasil inteiro. Tomara. Revelar mais craques. Com certeza. Parabéns para você e um abraço ao Cássio lá. Sucesso. Tudo bem, obrigado. E com ele nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo. Acesse o nosso site www.tvcanal20.com.br barra Momento Esportivo. O oferecimento, Carina e Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri